Eu realmente não sei o que eu fiz a merecer Você é o que ninguém dava nada por nada Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você é quem me faz feliz Você é quem me faz gritar Assim O meu coração já estava aposentado Só em uma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim Você é quem me faz cantar 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 Você é quem faz cantar Você é quem faz cantar Você é quem faz cantar